Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como completar as tarefas da professora Onai, beleza? Então assim galera, as tarefas são aquelas que eu mostrei ali a vocês, então pra vocês completarem uma delas, vocês podem vir nessa localização aqui que é mais difícil, tem um ogro aqui bem difícil, que é coletar meleca de trás. Então, vocês vão vir aqui e vocês vão encontrar um ogro, o problema que eu encontrei aqui e eu saí correndo, não quis enfrentar ele, é que vocês tem uns sapos aqui e pra além do ogro já ser difícil, tem uns sapos aqui que também atrapalha pra caramba, que ficam vindo em cima de você. Então o que eu fiz? Eu larguei o ogro e fui pra outro lugar, então vou mostrar aqui a vocês onde é que é, de boa? Vocês vindo aqui nessa localização que eu vou mostrar aqui a vocês, vocês vão vir aqui na floresta e aqui vai ter uma localização pra vocês virem, beleza? Tem aqui um acampamento que tem aqui uns peticeiros e tal, vocês vão matar essa jantarha toda aqui e eu acho que assim vocês já ganham, pelo menos eu ganhei. De boa, depois que vocês fazem isso, agora a gente tem que completar a segunda missão da gente, não é? Vocês vão usar essas magias que eu tô mostrando aqui a você, que é pra poder lançar o depulso em um inimigo que está levitando. Então, agora eu vou pegar aqui a minha varinha, de boa. Vou descer aqui e agora eu vou aplicar uma levitação nesses caras pra fazer o depulso. Pode ser, vai entrar pequenininho aqui, toma ali, depulso. Pronto, tá feito. Estão as missões completas. Beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa, eu quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir likes e comentários. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou, eu vou nessa e fui! E esse gostei? E esse é isso aí? E aí